Esses dias, eu e o Renan estávamos lembrando da época que o nosso irmão mais velho conseguiu o primeiro emprego dele. Era apenas um salário mínimo que ele ganhava, mas ele estava contente, porque ele morava com a nossa mãe, então todo o dinheiro que ele ganhava ele podia gastar com ele. Como eu vi que ele estava contente, eu fui perguntar o que ele estava achando do emprego. E ele falou que estava bacana, que ele estava tirando dinheiro, porém, ele ia ser feliz de verdade mesmo se ele ganhasse esse dinheiro pra ficar o dia inteiro deitado no sofá, jogando videogame, sem fazer nada. E naquela época, obviamente a gente pensou, não tem como ganhar dinheiro sem trabalhar, mas nesse vídeo aqui, a gente vai explicar pra vocês como ganhar um salário mínimo todos os meses sem trabalhar. E o melhor de tudo, da forma mais segura possível, ou seja, não tem como você simplesmente perder esse dinheiro ou deixar de ganhar do nada. E pra quem é novo aqui no canal e ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, gêmeos.investem. A gente responde dúvida da galera, tem uns posts bacanas com conteúdo lá, então não perde tempo e segue lá, gêmeos.investem. O salário mínimo no ano de 2022 está em R$1.212,00. E a forma mais segura e mais tranquila de você conseguir ganhar esse dinheiro todo mês é através de rendimentos de renda fixa. Ou seja, aqueles investimentos que são mais seguros, porém, não têm rentabilidades absurdas. E esses investimentos são atrelados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Ou seja, você vai pegar o seu dinheiro e emprestar pro governo e em troca desse empréstimo ele vai te pagar juros mensais. E por que emprestar dinheiro pro governo é o investimento mais seguro que existe? Porque se você empresta o dinheiro pra alguma empresa, pra algum familiar, pra algum banco, caso essa empresa, banco, familiar quebre, ele não vai te pagar. Porém, o governo é a instituição que controla a moeda do país. Ou seja, caso ele não tenha dinheiro pra te pagar, ele simplesmente vai imprimir mais dinheiro e vai te pagar. Ou seja, emitir mais dinheiro vai fazer o aumento da inflação, porém você recebe o dinheiro antes de todo mundo. Então dá tempo de você gastar antes que a inflação realmente aconteça. E a Selic tá atrelada ao CDI, que é uma taxa que varia. No momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, hoje, ela tá em 9,25%. E pra você conseguir esse rendimento de R$1.212, você vai precisar ter aplicado R$157.402,60, levando em conta que ela vai tá rendendo a taxa Selic atualmente. E lembrando que esse é o investimento de renda fixa com menor rentabilidade que você pode fazer hoje. Se você ir lá no próprio site do Tesouro Direto e procurar outros tipos de produtos atrelados à renda fixa, você consegue sim rentabilidades maiores. Então essa daqui é a pior das hipóteses. Porém, são produtos que você vai conseguir resgatar depois. Ficam travados até 2023, 2024. Aí você tem que ver o que isso adapta melhor pra você. Mas então você deve estar se perguntando, como é que eu faço pra conseguir essa quantia, que pode parecer muito grande, de R$157.000? E a gente vai explicar aqui quanto tempo demoraria investir numa quantia baixa todo mês. Obviamente, pra você tá colhendo esse dinheiro todo mês no futuro, se você não tem ele ainda, você precisa começar a plantar no presente. E o tempo que vai demorar pra você conseguir esse patrimônio pra te gerar essa renda passiva vai depender de quanto dinheiro você tá disposto a colocar todo mês. Obviamente, quanto mais dinheiro você colocar, menos tempo vai ser pra você conseguir. A gente vai começar aqui com uma quantia mais acessível, que muitas pessoas que trabalharem e conseguirem juntar um pouco, conseguem investir todo mês. Vamos levar em conta essa simulação aqui, que a Selic vai continuar em 9,25 durante todo o período. Obviamente, ela vai mudar, vai subir, vai descer, e vai acabar variando um pouco. Mas pra facilitar os cálculos aqui, vamos com essa Selic. Se uma pessoa aportar R$100,00 todos os meses, durante 28 anos, ela conseguiria essa quantia de R$157.000 pra gerar esse salário mínimo de renda passiva todos os meses. Vamos falar outro cenário agora. Se você conseguisse aumentar um pouco esse investimento e investisse R$500,00 todos os meses, levaria um pouco mais de 13 anos pra você conseguir chegar nesse dinheiro investido de R$157.000 e gerar esse salário mínimo também de renda passiva. E lembrando que essa é a forma mais segura de você investir pra conseguir juntar esse patrimônio. Porém, acompanha o vídeo até o final aí, que a gente vai falar uma forma mais rápida de você conseguir esse patrimônio. Muita gente que quer construir uma renda passiva, acaba construindo ou comprando alguma casa ou apartamento e alugando pra ter esse dinheirinho todos os meses. E essa não é a melhor forma de conseguir uma renda passiva todo mês. Porque muita gente pega todo o dinheiro que tem da aposentadoria ou do fundo de garantia que saiu do emprego e vai lá e compra um imóvel. E por que isso é um problema? Porque basicamente você tá alocando todo o capital que às vezes você demorou a vida inteira pra construir em apenas um lugar que você vai alugar. E caso esse apartamento fique desalugado por um mês que seja, você vai tá deixando de ganhar essa renda. Vai tá com um passivo, que é um imóvel que você provavelmente vai ter que pagar IPTU e condomínio. Ou seja, você vai tá com um capital gigantesco alocado em um lugar que só faz você perder dinheiro até que ele seja alugado. Um exemplo disso é o apartamento que eu e Renan já moramos. Era um apartamento de R$2 milhões e a gente alugava ele por R$5.500. O condomínio era R$2.700 e o IPTU era R$1.600. Primeiro que esse imóvel, que custava R$2 milhões, sendo alugado a R$5.500, dá uma rentabilidade de menos de 0,3% pra dona do imóvel. E além de ser uma rentabilidade muito ruim, ele ficou antes da gente alugar esse apartamento dois anos desalugado. Ou seja, ela tava pagando por mês R$4.300 de IPTU mais condomínio em um bem que ela não estava usando e que custava mais de R$2 milhões. Ela tava tentando vender ou alugar, porém em imóveis, ainda mais quanto mais caro ele é, ele tem menos liquidez, ou seja, mais difícil de vender. Obviamente deve ter imóveis que são mais fáceis de alugar e mais fáceis de vender, porém a opção que a gente vai dar agora é de fundos imobiliários. O fundo imobiliário, pra quem não sabe, é basicamente um fundo de investimento que vai comprar vários imóveis diversificados em algum lugar e você pode comprar uma pequena cota dele e tá recebendo um aluguel mensal referente a essa cota. E o bom de fundos imobiliários, que é muito mais fácil você conseguir comprar uma pequena cota de até R$100 do que comprar um imóvel inteiro. E além disso, é muito mais líquido também. Se eu quiser vender a minha cota agora, eu vou lá no homebroking da minha corretora, coloco pra vender, ele já vai ser vendido. E além disso, você pode estar diversificando, comprando vários fundos diferentes. Você pode comprar fundos de imóveis comerciais, você pode estar comprando fundos de imóveis residenciais, de galpões para empresas, várias coisas diversificadas. E uma coisa bacana também de fundos imobiliários é que ao comprar parte de um fundo imobiliário, ele tende a se valorizar com o tempo por causa da inflação. Ou seja, conforme o tempo vai passando, os imóveis ficam mais caros, e consequentemente, os fundos imobiliários vão ficar mais caros também. Obviamente que é no longo prazo que ele tende a se corrigir com a inflação. Porque no curto prazo, por ser um ativo de renda variável, ele pode sim subir e descer. Mas o que a gente está dizendo é que no longo prazo, ele acaba se valorizando. Porque obviamente, as terras do mundo inteiro são limitadas. E vão existir mais pessoas para esse mesmo número de terras. Por isso que ele acaba se valorizando. Assim como qualquer imóvel. E a rentabilidade que você vai ter, vai depender do fundo que você está comprando. 2% ao ano que os fundos vão te pagar. Obviamente tem fundos que pagam muito mais, fundos que pagam menos, mas a gente fez essa média. E se você parar para analisar hoje, a renda fixa está valendo mais a pena em uma primeira visão. Porém, como a gente já falou anteriormente, os fundos imobiliários tendem a se valorizar conforme a inflação. Coisa que o dinheiro que você emprestar para o governo e tiver a Selic não vai acontecer. E a taxa Selic, mesmo sendo uma renda fixa, ela varia de acordo com o Banco Central. E para vocês terem uma ideia, em 2021, ela começou com 2% ao ano e terminou com 9,75. Ou seja, no começo do ano, os fundos imobiliários estavam sim valendo mais a pena do que investir na taxa Selic. E para você conseguir um salário mínimo todos os meses investindo em fundos imobiliários, você tem que investir R$242.400,00. Com essa rentabilidade de 6% ao ano. E para chegar nesse patrimônio de R$242.400,00, como vocês estão vendo aí na lozinha, começando do zero, você poderia investir R$100,00 todos os meses, durante 43 anos para chegar nessa renda. Ou você poderia também investir R$500,00, durante um pouco mais de 20 anos, para também estar chegando nessa renda passiva de um salário mínimo. Como vocês viram, a princípio, investir em renda fixa acaba sendo melhor, porém existem alguns fatores que vão acabar te prejudicando bastante com o tempo. Primeiro, porque a renda fixa hoje está pagando bastante, está muito alta a taxa e ela pode vir a descer nos próximos anos. Isso vai fazer com que você rentabilize menos dinheiro. E obviamente, R$1.000,00 hoje não compram a mesma coisa que R$1.000,00 compravam há 10 anos atrás. Da mesma forma que daqui 10 anos, R$1.000,00 não vão comprar as mesmas coisas que eles compram hoje. E isso é a inflação, que é a desvalorização do seu dinheiro. E muita gente confunde que inflação é as coisas simplesmente estarem mais caras, porém é o seu dinheiro valendo menos, ou seja, você vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. E no longo prazo, você investir em renda fixa vai fazer com que você perca o seu poder de compra ao longo dos anos. Então, para manter o seu poder de compra investindo em renda fixa, você teria que ter mais dinheiro investido para tirar a sua rentabilidade, aquilo que você vai gastar todos os meses, e pegar essa outra parte que rendeu e reinvestir para conseguir aumentar o seu patrimônio e fazer com que você consiga manter o mesmo poder de compra do seu dinheiro. Já os fundos imobiliários, mesmo aparentando serem piores do que investir na Selic, com certeza vão ao longo do tempo proteger o seu dinheiro contra a inflação porque eles vão se valorizar de acordo com o tempo e com eles se valorizando, vão pagar mais rendimentos que vão conseguir manter o seu poder de compra o mesmo ao decorrer do tempo. Ou seja, no final das contas, acaba sendo realmente um ganho real do que um ganho nominal. Porque quem quer fazer uma renda passiva quer que seu dinheiro continue comprando as mesmas coisas conforme o tempo passa. Não adianta nada em 2040, você ter uma renda mensal de um salário mínimo de 2021 que não vão comprar as mesmas coisas que compravam naquela época. Uma coisa que ficou clara nesse vídeo é que para você ter uma renda passiva bacana você precisa ter muito dinheiro investido. Não existe nenhuma mágica que com pouquíssimo dinheiro você vai conseguir gerar essa renda de um salário mínimo. A gente falou no meio do vídeo que apresentou uma solução mais rápida para você conseguir acumular um patrimônio grande em menos tempo. Tanto o fundo imobiliário quanto o renda fixa são ótimos investimentos para você que já tem um patrimônio e quer usufruir dele todos os meses sem muito risco. Porém você que está no cenário de construção de patrimônio para depois usufruir ou seja, a pessoa que está trabalhando e vai aportar todos os meses sem precisar desse dinheiro agora não é o melhor cenário investir em renda fixa nem em fundo imobiliário e sim em investimentos para potencializar o seu patrimônio. Quando você compra um fundo imobiliário ele gasta mais de 90% do que ele arrecada dos aluguéis para pagar as cotas dos dividendos. Ou seja, ele não tem muito para onde crescer porque todo dinheiro que ele ganha ele vai lá e te paga. E isso faz com que o fundo não consiga se valorizar tanto igual uma empresa que pega todo esse dinheiro ou boa parte e reinveste para o próprio crescimento dela. Então para a construção desse patrimônio vale muito mais a pena você comprar empresas que sejam consolidadas sérias e que por mais que no curto prazo elas possam oscilar e se desvalorizar por ser uma boa empresa ela tende a se valorizar e se valorizar muito mais do que fundos imobiliários ao longo do tempo. Então para você que está em busca dessa construção de patrimônio é muito mais vantajoso investir de forma diversificada em empresas que realmente vão se multiplicar várias vezes ao longo dos anos para você chegar nesse patrimônio mais rápido. Como a gente já falou anteriormente investindo em renda fixa e fundos imobiliários dificilmente você passaria de 10% ao ano. Agora pegando o cenário que você precisaria de 242.400 para construir aquela renda passiva porém não investindo em fundo imobiliário nem em renda fixa e investisse em ações com uma rentabilidade média de 15% ao ano para ter esse patrimônio de 242.400 investindo 100 reais por mês o que levaria 43 anos em fundos imobiliários passariam para 24 montando uma carteira de ações diversificadas. E lembrando que você estaria investindo apenas 100 reais todos os meses. E investindo 500 reais todos os meses ao invés de demorar 20 anos investindo em fundos imobiliários você demoraria apenas 14 anos investindo em uma carteira diversificada de ações. E obviamente esses 15% são uma rentabilidade média durante vários anos porque ela pode variar pode ter um ano que vai render muito menos outro que vai render muito mais só que a média que a gente pegou foi esse de 15% que para quem estuda tem uma carteira diversificada e compra bons ativos é uma rentabilidade relativamente tranquila de se atingir. E essa é a estratégia que eu e o Matheus usamos para a construção de patrimônio ou seja a gente ainda é muito novo a gente que trabalha ganha dinheiro e aporta todo mês a maior parte do nosso dinheiro está em investimentos que podem potencializar o nosso patrimônio várias vezes ao longo do tempo ao invés de estar em algo mais seguro que tem uma rentabilidade fixa. Obviamente se a gente fosse ficar aqui a gente poderia ficar o dia todo falando sobre investimento renda fixa renda variável porque é um assunto muito complexo mas comenta aí alguma dúvida que você teve se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo mais e deixa o like se esse vídeo te ajudou em alguma coisa.